Olá pessoal, Deus abençoe a tua vida, muito obrigado pela tua presença aqui no canal Criatividade Gospel e hoje estou aqui na presença da querida Verônica Brander, que é produtora, cineasta e ela tem um trabalho muito legal na cidade do Rio de Janeiro que é a produção do FIC, o que é FIC? É Festival Internacional de Cinema Cristão, ela que organiza isso já há sete anos vem ocorrendo e eu gostaria de saber um pouquinho dela, a respeito, para também falar para você o que significa, como é que acontece esse trabalho Então Verônica, muito obrigado, né? Prazer, tudo meu Você pode falar um pouquinho do FIC? Primeiro falando do teu ministério, como é que foi o chamado de Deus para a tua vida em específico parte do cinema e cultura cristã? Então, Márcio, desde pequena sempre gostei muito da arte, né? Gostava muito de escrever textos, textos para peças de teatro então sempre eu tive essa veia e as pessoas sempre falavam, você vai trabalhar com a arte? Eu falei, não, eu quero ser missionária ir para outros países, depois surgiu a ideia de ir para a África e tal, mas aquilo era um hobby para mim, né? Só que Deus é maravilhoso, me formei em teologia, no Palavra da Vida e aí eu falei, agora eu vou para a África, né? A Tibaia A Tibaia, top, né? Top E aí Deus falou, não, minha filha, você não vai para a África eu vou te levar para uma África muito mais complexa, mais difícil que você possa imaginar e ah, vou para o Oriente Médio, então E Deus me levou para a TV, eu trabalhei alguns anos nos bastidores de sete novelas da Globo Record SBT e também para o programa do Gil Soares, enfim, e muitos outros trabalhos, enfim E aí depois eu migrei para a parte do cinema Eu tive um chamado de Deus em 2007, quando Deus falou muito comigo para que eu me preparasse para fazer mostras e festivais de cinema cristão Que bacana Aquilo foi muito forte, né? E aí eu me lancei, né? Que já era produtora, já estava migrando para a assessoria de imprensa Então aí eu me lancei, eu falei, agora eu vou estudar Aí o primeiro curso que eu fiz foi Direção de Arte e Cinema, Design e Produção E aí Deus me levou para o Rio de Janeiro, que eu morava em São Paulo E aí eu fui conhecer a cultura carioca, como é que o carioca funciona, pensa O estilo carioca, né? Certo O carioca tem um estilo de vida Escoito E tem um estilo de vida, né? Aquelas palavrinhas com X, né? É, mas o carioca tem um estilo de vida E ele não abre mão disso Mais despojado, né? Mais alegre Mais alegre, mais feliz, né? Ao mesmo tempo que ele trabalha muito Ele também curte muito a praia, a cultura O carioca, final de semana, ou ele está na igreja, ou está no teatro, ou está no cinema Ou na praia Ou na praia Entendeu? Ele curte muito Então você vê muito menos pessoas fumantes no Rio de Janeiro É impressionante As pessoas são mais felizes Por isso que chama-se Cidade Maravilhosa Só que você não é do Rio de Janeiro, né? Não, eu não sou Você é VIP, né? Eu sou VIP O que significa VIP? Para quem não assiste, você não vai entender Eu estou aqui em Curitiba E eu sou VIP Eu vim do interior do Paraná E aí eu comecei a dar curso no Rio de Janeiro Que sou produtora cultural Na questão de lei de sentido Elaboração de projetos E aí eu fui Fiz o primeiro evento De cinema cristão A gente trouxe o nome cinema cristão Porque não tinha filmes assim De boa qualidade E começamos todo o processo do zero Fizemos a primeira mostra de cinema cristão Em 2012 E aí eu... 2012? 2012 2013 2013 foi o primeiro FIC No primeiro festival E agora a gente está já na sétima edição Que legal, hein? E eu vi nas fotos, né? Do FIC Nas redes sociais Que são eventos e gala, né? É da Ficha Vermelha Pessoal super produzido Pessoal super engajado Para fazer o negócio com qualidade Não perdendo nem um pouco Para esses grandes eventos seculares É, inclusive tem pessoas que falam Poxa, eu não tenho um evento assim Nesse glamour Não é que a gente quer o glamour Entende? Não é o foco de tempo É que naturalmente leva para isso Naturalmente leva A gente busca qualidade Né? E cada ano Aperfeiçoando Porque assim No começo você erra aqui Erra ali Aí você fala Não erro mais aqui Mas aí surge uma outra coisa Você fala Poxa, agora preciso alinhar isso E você vai construindo Né? A gente começou Vamos fazer Né? Foi na direção de Deus E aí? Como fazer? E Deus foi Falando Faz assim Faz assim Eu sempre falo que Quem é o diretor De criação do FIC É Deus Porque é incrível Deus me dá frases Pessoas para ligar Faz isso, faz aquilo E a gente vai Indo nessa vibe de Deus E as coisas estão acontecendo Certo Mas por que então Produzir um festival de cinema Voltado para as questões cristãs? Qual o foco? Qual o objetivo disso? Sim O propósito do FIC É fomentar os valores da família Valores cristãos Valores da família Fomentamos também A inclusão social Que é muito importante O meio ambiente O ecossistema Então nós premiamos filmes Que fomentam essas questões Essas temáticas Né? Fomentamos também A questão educacional Esportiva Social Então o FIC Ele tem uma veia social Muito forte Aliás Ele é totalmente social Né? Hoje nós temos Mais de 100 voluntários Que me ajudam A realizar o festival Eu acabo trabalhando Assim O ano inteiro Com uma equipe Ligada diretamente a mim Mas no dia do evento Nos dias do evento Uma equipe enorme Trabalhando E cada um dentro do seu setor E funciona perfeitamente Certo Tem algumas fotos aqui Nas redes sociais Né? Que eu andei vendo E você também já tinha me enviado O que que significa Cada uma dessas fotos aqui? Então Para o pessoal Né? Esse aqui Foi o último festival Essa Aí Aqui era o público em geral Que legal É Uma foto muito bonita Que eu gosto Achei linda essa foto É Muito bonita É O Diretor de iluminação Realmente Rafael Da Batista Lagoinha De Niterói O cara é fera Ele é muito bom Então assim Luz para mim é tudo Ficou muito legal Luz para mim É tudo Luz e Zermia Cristina Mel Certo Talita Pertuzatti Jairo Bonfim Eu tive a oportunidade De entrevistar a Cristina Mel No evento que teve aqui Da Semana Cultural de Curitiba Antes da Marcha para Jesus Ela é uma fofa Todo mundo É uma benção Esse grupo É um grupo aqui Próximo Arapongas Esse grupo Esse grupo Do Luiz Veuxiato Eles Ganharam duas estatuetas No longa metragem E foi assim Bem legal E eu acho Essa foto Tão bonita Você vê que Foi um grupo Bom Aqui do Paraná Que foi para o Rio de Janeiro E eles ganharam Dois prêmios E o filme é maravilhoso Fala sobre Jesus Qual é o nome do filme? Jesus é a Esperança Que legal Então esse é o filme Mas ele não está nas redes sociais Ele está nas redes sociais Que legal Qual é o nome do filme? Jesus é a Esperança Que bacana E aí Esse filme aí É fantástico A gente tem exibido ele Você também tem um filme Que foi tua produção Foi Falando para famílias Sim Qual o nome do filme? O Reencontro do Amor Qual o nome? O Reencontro do Amor Reencontro do Amor Olha Ele está no YouTube Não precisa dar spoiler Mas falando um pouquinho Sim Aquilo que você já que deve falar Esse filme ele está no YouTube Ele era um média metragem Eu quis que ele fosse Um filme de impacto Então A editora Fez um corte Para 15 minutos E ficou muito interessante Nós temos Depoimentos de casais Que estavam com processo De que só faltava sinal de divórcio E aí viram o filme Se reconciliaram Pediam perdão Glória a Deus E estão juntos até hoje Trabalhando na igreja E são muitos depoimentos Muitos E é um drama Que a gente tem visto muito Dentro das igrejas Muito No mundo você nem fala Mas dentro das igrejas É um drama que tem se visto muito Muita gente se separando Por pecuinhas Coisas bobas Não existe mais aquela questão A paciência Do marido dar a vida Como Jesus deu a vida Pela igreja Não existe mais aquela questão Do marido dar a vida Pela sua esposa Mas você sabe porquê? Existe muito egoísmo Então por outro lado Não existe a submissão Não existe o sacerdócio Não existe submissão Está tudo uma confusão As novelas têm influenciado muito Eu fiz uma pesquisa Desde que as novelas Entraram nas casas Dos brasileiros Os índices de divórcio Cresceram muito Então assim Esse filme tem sido Uma benção Porque ele traz princípios Dentro do relacionamento Mas a história É muito impactante Eu diria assim Para todo mundo assistir É só entrar O Reencontro do Amor Entrar no YouTube E ver lá O Reencontro do Amor Tem a história Da Luísa E é muito forte Porque eu roteirizei A história Em cima Da realidade Que acontece Na vida de muitos casais Pegou um testemunho Como exemplo E produziu um filme É, peguei inúmeras situações E transformei isso Num roteiro Que interessante E peguei situações reais Do dia a dia Então a pessoa Com certeza Ela se identifica O que é legal Toda vez que eu exibo O filme Eu me emociono Você mesmo Como produtora do filme Como roteirista E produtora do filme Eu me emociono Porque ele tem um ponto X Muito alto Eu já vi pastores chorarem muito Com esse filme 15 minutos Mas ele é impactante Ele é forte Ele é envolvente A pessoa se vê dentro da história Eu falo Meu Deus Eu estou fazendo exatamente isso Por que eu estou fazendo? Então É um acordar É um choque O filme é um choque Tá Falando um pouquinho Dessa foto aqui Ah sim O que é essa foto aqui Que vai ser pessoal Nós temos um casal Na ponta O Jaime Eduardo E a Gabriela Antunes Eles foram Os embaixadores do FIC No ano passado 2018 No meio Ali eu estou de verde Sim E estava com o cabelo comprido E o Sérgio Sá Leitão Ele era ministro da cultura Quando tinha o ministério da cultura E eu fiz questão de homenageá-lo Porque ele fez uma gestão cultural Ele era o ministro da cultura Eu posso dizer que foi o melhor ministro que o Brasil já teve Eu como produtora cultural Nós chegamos a aprovar projetos em 16 dias Final de 2018 Como assim? O palco projetos Em 16 dias você conseguiu A minha empresa especializada Em elaboração e enquadramento de projetos Na UANEM em Ancine Então antes você ficava 3, 4, 5 meses Para conseguir Você entrava com o projeto Era muito burocrático E aí Com as mudanças que o Sérgio fez Ele deixou a coisa mais clara Mais tranquila Mais, entendeu? Sem muita burocracia E funcionou perfeitamente Então Elaborava o projeto Deixava ele todo amarrado Certo E entrava com ele Em 16 dias Eu consegui bater o recorde Ele foi inscrito hoje Em 16 dias Ele já estava aprovado Primeiro porque Eu não trabalho com valores superfaturados Que eu acho isso um absurdo Alguém que entra com o projeto E faz um negócio desse Você tem que trabalhar com valores reais Por isso que o nosso governo atual Está batendo de frente Contra essa situação Exatamente Você está sendo coerente Com valores de mercado mesmo Você tem que trabalhar com valores de mercado Então ele já ia tão redondo Tão certo Tão alinhado O parecerista lia Falou assim Tá legal Ia para a FUNARTE Pô, já está legal Já ia direto Para... Enfim Então... Então o Sérgio Ele trabalhou Organizou Fez uma gestão Maravilhosa Eu falei Eu preciso Homenagear esse cara Esse homem Porque ele fez um trabalho incrível E você convidou Para que ele pudesse Exatamente Convidamos ele Padrinhos do evento Pode falar assim Não, ele foi homenageado 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 E esse casal aqui Esta moça Esse rapaz Babi, Xavier Uma fofa O Fernando Sampaio Também é muito querido Eles foram os apresentadores Oficiais Nem sei se são casados Eu falei casal Eles não são São atores Apresentadores Os dois fizeram um show ali Que legal Um humor Os dois são incríveis Certo Seu público Aqui já são fotos Da quinta edição Que foi na Cidade das Artes Que bacana Foi um público bem grande também E foi uma noite assim Espetacular Foi lindo demais Opa Também foi o quinto? Esse foi o quinto E o outro O sexto Esse é o sexto Aqui embaixo Tivemos piano Violoncelo Bailarino Então foi um negócio incrível Opa Talita Pertuzatti Que hoje está no Japão Opa, perdão Hoje está no Japão Jairo Bonfim Esse pessoal aqui Alex e Alex É Enfim E as estatuetas Então Isso que eu queria perguntar pra você O que são esses objetos? Pode falar que é o Oscar do FIC? É É isso mesmo O que você pode explicar? São as estatuetas que os diretores recebem ao subir no palco Que são os melhores filmes São 23 categorias E aí é uma emoção muito grande Porque Bastante categoria, hein? 23 São 23 Voltado para atores Diretores Filmes Direção de arte Longa, média, curta Série, documentário Produção do Minuto Games São 23 ao todo Como games? Como assim? Games também A gente recebe inscrições de games E é maravilhoso Tem uma foto Que você não me mandou Que eu não vi também Ah é? Eu não vi nas redes sociais Que é que você está recebendo um Um destaque news O que é aquela foto? Então O destaque news gospel É um jornal no Rio de Janeiro Que tem divulgado muito o FIC Como outros jornais também Sempre divulgam muito, né? A revista Comunhão também Divulga pra caramba E aí eu fui surpreendida Pela Cláudia Na hora que eu ia subindo E ela atrás de mim E quem é a Cláudia? Cláudia é diretora Do destaque news gospel E aí Ela atrás de mim Com um quadro enorme Pra fazer uma homenagem Merecido Merecido Parabéns Amém Obrigada E parabéns pela Cláudia Pela iniciativa também Verdade Isso é interessante Mas eu achei tremendo Essas estatuetas É verdade Você estava falando Eu Então É a criação É do Moses Gomes Um produtor musical Deu de presente pro FIC Né? E A base dela É a Bíblia Né? Que legal E aí Você tem Em cima da Bíblia O fogo Que é o Espírito Santo Ele fez uma animação Super linda Que vem uma pomba Voando E ela toca Isso aqui é uma silhueta Com o corpo de um cineasta Certo Né? E em cima tem a Tem a pombinha Que bem no rolo Tá vendo? Certo Exatamente Aí vem a pomba voando Que toca na testa do cineasta Ela começa a rodar A película vai descendo E ela desce escura Tem uma película nela? É isso aqui é a película Ah sim Ela desce e quando ela toca na Bíblia Ela sobe dourada Que legal É linda É a criação do Moses Realmente assim Que bacana Fantástico Isso aqui vale a pena E o pessoal fica maluco Para receber uma estatueta dessa Você tem que segurar bem Para ninguém levar É, imagina Verônica Muito obrigado Pela tua participação Aqui no canal Criatividade Góspel Eu queria falar desse ano Das palestras Eu vou te perguntar Ah, tá bom Eu vou te perguntar Assim Quem quiser participar Sim É disso que você vai falar? É Então, quem quiser participar Do FIC Como que pode primeiro se inscrever Quais são as categorias Se bem você vai falar Todas elas é muito para falar, né? Mas se você Onde encontra as informações Com detalhes Para a pessoa que quiser participar Isso Nós temos um site Que é Festivaldecinemafic.com O FIC são dois, seis Então, no site A gente sempre sobe As novidades As informações Também nas mídias sociais Mas tudo primeiro no site Então, este ano 2019 Nós estamos com um evento De cinco dias Vamos fazer dia 4 de dezembro Um encontro de líderes De pastores Padres Instituições Do governo do estado Também autoridades Que vão estar nesse encontro E nós vamos falar com eles No Rio de Janeiro Isso tudo no Rio de Janeiro Na Biblioteca Parque Estadual Que é do governo do estado Certo Sobre roteiro Sobre roteiro Produção de filmes Falar sobre feminicídio Falar sobre registro de obras Sobre como trabalhar sua voz Como ser youtuber Como ser um rapper Aula de teatro Aula de dança Palhaçaria São muitas temáticas Agora em setembro A gente vai subir tudo No site do FIC Mas são três dias Temos um auditório Temos um teatro E duas salas Para oficinas O dia inteiro Muito bacana Completo Ainda vai ter No dia seis A noite E tem custo esse evento? Tudo Zero oitocentos Olha que benção Porque como o espaço É do governo do estado Então você não pode cobrar E a gente quer realmente Fornecer o melhor conteúdo Agora vamos trabalhar também Sobre neurociência PNL Vamos ter palestras Sobre essas temáticas Então vai ser muito legal Agora Nós vamos ter estandes lá também Então se alguém Tem interesse Em ter a sua marca divulgada Adquirir uma cota Para projeção Da sua marca Ou adquirir um estande Pode entrar em contato comigo Só que o projeto Ele não para ali Não para nos cinco dias A continuidade do FIC Vai ser o FIC na praça Então janeiro, fevereiro, março, abril A nossa pretensão é fazer Um FIC na praça Um em cada cidade No interior do Rio de Janeiro O que é FIC na praça? Nós vamos levar O filme Os filmes cristãos Legal Os melhores filmes Selecionados Que vão estar concorrendo Vão ser exibidos Na praça pública Isso em parceria Com o governo do estado E as prefeituras do Rio de Janeiro Parabéns Então nós vamos fazer isso Cedo Na sexta-feira cedo Nós vamos para escolas públicas Dar aula de roteiro Sobre cinema À tarde Nós vamos ter algumas reuniões Com lideranças Daquela cidade e região Umas cinco horas Começa um show Um show de música Na praça E depois entra Um filme Para o público Ter uma diversidade De música Com filmes Isso Certamente vai impactar O estado do Rio de Janeiro Vai trazer Com certeza Muitas pessoas Devem conhecer O evangelho Através dessa ideia São filmes cristãos Glória a Deus E a ideia É também estimular Através das idas Nas escolas E também no palco Nós vamos falar das pessoas Começarem a produzir Porque nós vamos lançar Nesse festival Inclusive o secretário de cultura Vai lançar no palco A categoria de melhor filme Fluminense Que bacana Porque a gente tem recebido Muito filme Pelo Brasil No Rio de Janeiro Mas o interior do Rio São poucos filmes Então a ideia É ir para a praça Para as escolas Não só da cidade Mas do estado todo Do estado todo Muito bem Então isso é um projeto Bem legal O teu contato Se você quiser deixar Como que a pessoa Que quiser de repente Conhecer mais Pode saber Além da questão do site Fique.com Festivaldecinemafique.com Certo E algum Posso deixar meu número? Sim, claro 21 Rio de Janeiro 980777779 Bem facinho É o Whatsapp Bem facinho Cinco vezes o número 7 Aí está tudo certo Verônica 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 muito obrigado Só lembrando um detalhe importante Sim, claro Comece a produzir agora Porque em abril Ano que vem É rápido Passa rápido Nós já vamos abrir As inscrições Para a oitava edição Em 2020 E nós vamos abrir Uma categoria Para igrejas Participarem Também Então vai ser algo Bem especial Obrigada Marcia Segunda entrevista Que eu dou aí Para o seu canal Sempre muito bom Em 2014 Entrevistei a Verônica Foi Foi bem legal Em um desses encontros Aqui que nós fazíamos Com os cineastas cristãos Fazíamos aqui Aqui na cidade de Curitiba Exatamente Muito obrigado É isso Tchau, tchau Tchau